Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nós estamos aqui na sala do presidente Silval Filho. Muita coisa já mudou, é bem verdade, mas ainda não temos vacina para todos. Estamos ainda na base da máscara, do álcool em gel. Silval, como é que está o atendimento aqui no sindicato? Sabemos que ainda algumas precauções têm que ser tomadas, é bem verdade, né? Como é que está o andamento, o atendimento e quais são as perspectivas aí do sindicato? Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia telespectador da TV Liberdade FM, todo o grupo de comunicação, né? Bom dia para os nossos agricultores e agricultoras, bom dia para os nossos associados e associadas do nosso sindicato. Chico Neto, nós estamos funcionando, né? Com todas as precauções, sabemos que ainda precisamos ser muito cuidados, mas o sindicato está funcionando através do agendamento. Nós estamos pedindo aos associados que façam o agendamento, agendem para dar entrada no seu benefício, dar entrada na fazer sua DAP. Todo o assunto, você liga no 3348-0055 e também manda mensagem pelo WhatsApp para poder fazer o agendamento. E também, né, nós estamos agora já se preparando para nós iniciarmos, já iniciamos o recadastramento de todos os aposentados associados do sindicato. Esses são os aposentados que eles são do sistema da CONTAG e eles pagam, contribui-se ao sindicato, ele tem aquela carteirinha verde, outros até nem tem. E aí a gente está pedindo ao associado ou alguém da família, né, que venha no sindicato, traga os seus documentos dos seus pais ou avós e faz o recadastramento, atualiza o recadastramento, nome de RGCPF e nome de telefone, né, o comprovando de endereço, porque sabemos que o associado muda de endereço, se ele se aposentou, se ele estava lá numa comunidade ou está morando na cidade e a gente está pedindo para que ele possa atualizar. E também, agora ainda no meio de fevereiro, já está chegando esse compom, né, do sorteio que nós vamos realizar no dia 1º de maio. Esse sorteio que nós realizamos em dezembro, que era para acontecer na festa do trabalhador, nós não vamos fazer festa do trabalhador, porque nós vimos aí como está tendo a situação do avanço, né, do Covid, né, da pandemia, mas vamos realizar o sorteio nos critérios que nós realizamos de dezembro, transmitido pelo Facebook, fazendo todos aqueles critérios. Então, nós pedimos ao aposentado que compareça na sede do sinicato, ele venha, aqueles que puderem vir, ou aí os mais idosos, venham os seus familiares, alguém da família, e a gente também está fazendo algumas visitas, né, vamos ter alguns atendimentos nas comunidades, nos bairros, para que as pessoas possam renovar seu cadastro, recadastramento, para poder a gente ter o maior controle na questão dos nossos sócios. E os demais, temos o médico, o doutor Miguel, continua atendendo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, agora ele atende cinco dias pelo sinicato, na terça-feira, a pessoa tem que agendar para poder ser atendido na parte da tarde, que ele atende na parte da tarde. O dentista também, a gente pede que faça, liga para o sinicato para fazer o agendamento, que é só dois dias por semana, quinta e sexta, e o transporte também, né, que tem a compra do sinicato que todo dia desloca sócio para Fortaleza, também liga no telefone, 334-1055, e faz o agendamento. E aí estamos aguardando aí, né, a chegada do inverno, para poder a gente estar também acompanhando os agricultores na questão do hora de plantar, teve agora a inscrição do Garantia Sávio, que o sinicato esteve presente, e com certeza a gente quer ter o maior alcance possível, né, de assistência ao nosso sócio, mesmo com a dificuldade, com a pandemia, mas o sinicato não parou, ficamos atendendo à distância e dando esse atendimento para que o sócio não fique prejudicado. É importante frisar que esse recadastramento que o Simval aqui mencionou é justamente para a atualização dos dados, né, Simval? Como você bem falou, a questão do endereço, a questão da documentação, a questão de quantas pessoas temos já, digamos, associadas ao sindicato. É porque é assim, Chico Neto, nós temos associado que ele paga sindicato há muito tempo. A ficha dele ainda está, desde quando ele iniciou, ele mudou de endereço e quando você puxa o listão, ele, vamos supor, ele, vamos dizer que ele esteja na comunidade de Paulo e Séia. Só que hoje ele não está mais na Paulo e Séia, ele está morando já em Pacaju, já é um aposentado, já está no descanso, né, veio morar com a família. Então, ele está morando. Então, a gente quer atualizar. Quando houve o sorteio de dezembro, nós entregamos quase todos os brindes antes de Natal, quase todos, né? Ficou alguns para o início do ano, mas muito pouco. Mas 90% dos brindes nós entregamos ainda no ano de 2020. E tivemos algumas dificuldades, porque na ficha tinha um endereço, tá certo? Porque quando você puxa o cadastro, a coisa está na ficha. Outro, telefone, muitos não atendiam mais, porque tem a questão de você perder o telefone, trocar o telefone, essa é a questão. Vamos ter agora o sorteio do dia 1º de maio e vamos ter o sorteio de dezembro. No ano passado, nós juntamos um sol, mas fica muito esticado, né? Um brinde que nós já estamos garantindo, tanto no mês de maio como no mês de dezembro, esse brinde aí, o carro-chefe é uma geladeira, nós estamos sorteando, mais outros brindes que virão, que a gente vai estar trabalhando para os sócios que estão em dias, que estão pagando na carteirinha, que estão sendo descontados pelo banco. E aquele sócio que ele tinha carteirinha perdeu, então, nesse momento do recadastramento, ele vai receber. Aquele sócio que a ficha dele tem uma fotografia muito antiga, ele traz uma foto nova, a gente atualiza a foto do sistema, tá certo? Então, tudo isso. Então, é um pedido que a gente faz para todos os familiares, principalmente dos idosos. E se você quiser fazer o recadastramento na sua casa, liga para o sinicato, agenda, que vai uma pessoa do sinicato na casa da pessoa para poder também fazer, entendeu? Então, isso é importante, contamos com você, com a parceria, agradecer primeiro a Deus, e com certeza você, associado, você é o principal contribuinte, o principal, dizer assim, fundamento de toda essa história do sinicato dos trabalhadores rurais de Pacajú. Obrigado, Sivaldo. Obrigado, Chico Neto. Um abraço especial para todos vocês que fazem a TV Liberdade, e um abraço especial para o nosso companheiro, amigo Alex Montenegro e os demais comunicadores desse município de Pacajú. Ok, a gente tem aí a participação do presidente Sivaldo Filho, presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Pacajú, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto. Foram essas as informações, eu volto com você aí no estúdio.